Eu cheguei no baile e avistei ela dançando Aproveitei a deixa nela, já cheguei zarrando Eu cheguei no baile e avistei ela dançando Aproveitei a deixa nela, já cheguei zarrando Eu pego ela gostosinho, eu pego ela e ela sarra em mim Eu pego ela gostosinho, eu pego ela e ela sarra em mim Eu pego ela gostosinho, eu pego ela e ela sarra em mim A equipe evolução fica gostosinho, com a evolução ela sarra em mim A equipe evolução fica gostosinho, com a evolução ela sarra em mim Eu cheguei no baile e avistei ela dançando Aproveitei a deixa nela, já cheguei zarrando Eu cheguei no baile e avistei ela dançando Aproveitei a deixa nela, já cheguei zarrando Eu pego ela gostosinho, eu pego ela e ela sarra em mim Eu pego ela gostosinho, eu pego ela e ela sarra em mim Eu pego ela gostosinho, eu pego ela e ela sarra em mim A equipe evolução fica gostosinho, com a evolução ela sarra em mim A equipe evolução fica gostosinho, com a evolução ela sarra em mim A equipe evolução fica gostosinho, com a evolução ela sarra em mim